Olá, traders! Se você está pensando em iniciar um negócio e deseja se registrar como um MEI, está no lugar certo. Neste vídeo, eu vou explicar o passo a passo de como se tornar um microempreendedor individual, MEI. O que é um MEI? O MEI é um tipo de empresa criada pelo governo federal para ajudar pequenos empresários a formalizar seus negócios. Ele permite que indivíduos iniciem um negócio e sejam registrados como empresários de forma simples, rápida e com menos burocracia. Quem pode se tornar um MEI? Para se tornar um MEI, você precisa ter mais de 18 anos e não pode ter um faturamento anual superior a R$ 81 mil. Além disso, você não pode ser sócio ou proprietário de outra empresa e não pode ter mais de um funcionário registrado. Quais são as vantagens de se tornar um MEI? A principal vantagem de se tornar um MEI é a simplicidade do processo. É fácil e rápido se registrar como um MEI e há menos burocracia envolvida do que com outros tipos de empresas. Além disso, os MEIs têm direito a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros. Quais são as obrigações de um MEI? Um MEI tem algumas obrigações que precisam ser cumpridas. Isso inclui o pagamento mensal Dudas, documento de arrecadação do Simples Nacional, que é uma taxa que cobre impostos e contribuições previdenciárias. Além disso, um MEI precisa manter registros contábeis simples e emitir notas fiscais quando necessário. Para se registrar como um MEI, você precisa acessar o portal do empreendedor no site do governo e preencher um formulário com suas informações pessoais e informações sobre o seu negócio. O processo é simples e pode ser feito online. Passo a passo Passo 1 Acesse o site do governo e clique na opção Formalize-se. Passo 2 Preencha o formulário com suas informações pessoais. Passo 3 Informe os dados do seu negócio, como nome, atividade, endereço e faturamento. Passo 4 Escolha o regime de tributação do Simples Nacional e a forma de pagamento Dudas. Passo 5 Aguarde a aprovação do registro, que geralmente é feita em até 48 horas. Passo 6 Com o registro aprovado, você receberá um CNPJ e poderá começar a operar legalmente como um MEI. Conclusão E aí, gostou desse passo a passo de como se tornar um MEI? Com o registro correto, você pode aproveitar as vantagens do MEI e iniciar seu negócio com mais facilidade e menos burocracia. Lembre-se de cumprir todas as obrigações e pagar seus impostos em dia para evitar problemas no futuro. Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Fatura e Trader para receber mais dicas e informações sobre empreendedorismo e negócios.